Vamos continuar nosso estudo das passagens em élfico e outros idiomas tokenianos no terceiro episódio de Os Anéis de Poder? Michael Vannin, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje daremos continuidade ao que fizemos na semana passada e mergulharemos nos trechos do terceiro episódio da série do Prime Video, Os Anéis de Poder, em que ouvimos ou ouvimos algumas menções às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o TT Lenguas nº 6, dedicado aos dois primeiros episódios, além da live em que o César, Sérgio e Inês analisaram o episódio em detalhes. Os links estão na descrição deste vídeo. Vamos ao episódio. A primeira coisa que chama a atenção no episódio 3 é o seu título, Adar. Como disse Yaronjir, o nome desse misterioso personagem introduzido, mas não totalmente revelado, é élfico. Sendo mais específico, é uma palavra em Sindarin, o élfico cinzento. Adar significa pai. O equivalente em Quenya seria Atar. O que será que isso pode nos indicar sobre a origem desse personagem? Notem que o episódio retrata várias relações entre pais e filhos também. Fica a reflexão. Na cena que vemos Isildur e seus companheiros praticando suas habilidades náuticas, somos apresentados a alguns amigos dos filhos de Elendio. O primeiro a ser nomeado é Imrahil, o filho do instrutor que quase sofreu um acidente grave por um descuido seu. O nome está no idioma adunaico, língua de Númenor. Seu significado não é conhecido, com exceção do elemento Hil, que Karl Hostethe, em seu dicionário de adunaico publicado em 92, no periódico Vinyar Tenguar, número 25, atribui o significado herdeiro, cognato de Hil, em Sindarin, e Hilde, em Quenya. É também um nome com que nos deparamos em O Retorno do Rei, do 22º Príncipe de Dol Amroth, que luta ao lado de Gandalf, Aragorn, Éomer e Gimli na Batalha dos Campos de Pelennor. Em seguida, vemos dois indivíduos com nomes em Quenya, o que pode indicar serem mais próximos da família de Isildur e a facção dos fiéis. Temos Valandil, amigo dos Valar, como em Elendil, amigo dos elfos, e Ontamo, que significa pedreiro, artífice que trabalha com a pedra, de Ondo, pedra rocha, e Tamo, ferreiro, construtor. É interessante a gente notar que, muitas vezes, personagens acabam sendo mais conhecidos por sua profissão que pelos seus nomes próprios. O exemplo famoso disso é Kirdan, que significa em Sindarin, construtor de navios. Seu nome verdadeiro era Nowe, em Quenya, parente de Olwe e Elwe, ou Eluthingon, os reis dos elfos Teleri, de cada lado do mar. Para terminar esse assunto de nomes pessoais, mais duas curiosidades. O cavalo de Isildur se chama Beric. Esse nome nos sugere algumas coisas interessantes. Primeiro, nas etimologias de Tolkien, parte do volume 5 de A História da Terra-Média, aprendemos que a raiz Beric no Elfo Antigo tem a ideia de repentino, feroz, vivaz. Daí veio o nome de Bregalad, o ente tronquesperto, quickbeam em inglês, que conhecemos em O Senhor dos Anéis, de Bregol, repentino, vivaz, e Galad, árvore. Ele tinha esse nome por ser jovem e particularmente apressado. Do ponto de vista dos entes, claro. Alguns online chegaram a sugerir uma relação com Bregol, o cavalo-baio de Theodred e depois Aragorn, descendente de Sildur. Mas naquele caso, a palavra vem da língua dos Rohirrim, para a qual Tolkien usava o anglo-saxão, e que significa simplesmente chefe, senhor, líder. Teria sido uma coincidência interessante, não é mesmo? Por último, o ferreiro cujo emblema da guilda é furtado por Halbrand, e depois vai tomar satisfação com ele e é acreditado como Tamar. Esse nome significa exatamente ferreiro na língua de Númenor. A palavra vem da raiz do antigo élfico Tam, construir, que vemos em algumas palavras em Quênia, como Taman, objeto feito à mão, objeto de artesanato, e Martamo, artífice do mundo, um dos títulos do Vala Aule. E se prestarem bem atenção, esse elemento também aparece no nome Ontamo, que já discutimos agora há pouco. Dando sequência ao episódio, no minuto 25 e 31, o comandante Revion se dirige ao orque que tinha acabado de cometer um ato terrível, e o chama de Huna Ravan. Como antes, isto é Quênia. Huna significa amaldiçoado, maldito. E Ravan é uma fera, besta. Um animal selvagem em contraposição a um animal domesticado. Essa palavra vem de uma raiz do antigo élfico que tem a ideia de selvagem, não domesticado, que nós encontramos também em Hrevain, homens selvagens, e Hrovanion, as terras selváticas, local a sul de Verde Mata Grande e a norte de Mordor, onde atualmente estão os pés peludos na série. Notem que esse som que é escrito HR em Quênia e RH em Sindarin é bem característico, e se produz fazendo um R trilado, RR, ao mesmo tempo que um H aspirado, RHA. Ou seja, RHA. RHA. Logo em seguida, Aronder concorda em cortar a grande árvore, e antes de dar o primeiro golpe, diz que significa em Quênia, me perdoe. Há três partes nessa frase. A é uma partícula formadora do imperativo. NIN é a forma dativa de MI, pronome pessoal da primeira pessoa do singular EU. O dativo denota aquilo que em português chamamos de objeto indireto de um verbo. Então, NIN é AMIN, ME. APSENE é o auristo, ou presente, do verbo APSEN, perdoar. Tem origem numa raiz do elfo contigo SEN, que significa liberar, deixar ir. Em Quênia, forma-se um imperativo presente colocando esse tempo verbal auristo, que frequentemente termina em E, junto à partícula A. Esse verbo APSENE aparece duas vezes em um texto escrito por Tolkien, que é ainda pouco conhecido, já mencionado pelo Sérgio no nosso canal Irmão, o Guardião Católico. Trata-se da tradução feita por ele da oração do Pai Nosso, ou AATAREMMA, que apresentamos aqui na caligrafia do próprio Tolkien. Os dois versos em questão, com uma tradução literal, são ARAMEN APSENE UKAREMMAR E PERDOA-NOS AS NOSSAS OFENSAS E SIV EMME APSENET TIEN E UKARER EMMEN ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS AQUELES QUE NOS OFENDEM A esse respeito, uma observação interessante de Bastidores. Essa frase não estava originalmente no roteiro do episódio, mas foi sugerida pelo próprio autor que faz Arondir, segundo ele mesmo contou em uma entrevista recente na televisão americana. Alguns instantes depois, no minuto 28 e 18, de volta a Númenor, Elendil surpreende Galadriel se dirigindo a ela em Quênia. Ele diz Você não é odiada por todos, minha senhora. Aqui ela responde Você sabe falar a língua dos elfos? Vejamos em mais detalhes. LALIE SANQUE LO ILQUEN HERINYA LALIE LÁ é NÃO LIE é o pronome de segunda pessoa singular, tu ou você. LALIE seria você e não. SANQUE é um adjetivo odioso ou odiado. LÓ é uma preposição, por. ILQUEN significa todos, todo mundo. HERINYA tem RERI, senhora. NHA, pronome possessivo da primeira pessoa do singular, meu ou minha. HERINYA, minha senhora. A resposta é MAN STALIE, QUETE E ELE DALAMBE. MAN é uma partícula interrogativa. No entanto, os especialistas têm debatido bastante que talvez teria sido melhor apenas MA em vez de MAN. Man, muitas vezes que MAN muitas vezes tem ideia de O QUE ou QUEM. ESTALIE, a raiz verbal ISTRA significa saber conhecer, que nós já vimos em ISTARE os magos, ou seja, aqueles que sabem. A essa raiz verbal se acrescentou LIE, desinência da segunda pessoa do singular, tu ou você. ESTALIE, SABES, você sabe. I é o artigo definido, o A, os, as, em quênia. ELDA, LAMBE, uma combinação de ELDA, elfo, e LAMBE, língua. Como em português, essa palavra serve tanto para a parte do corpo, quanto para idioma e linguagem. Para encerrar esse vídeo, traremos as duas últimas frases em quênia que ouvimos naquela cena, quando os elfos resistem a seus captores orques. Primeiro, enquanto Arondir continha o arg na raiz da árvore, quando o contador nos mostra a 1 hora, 2 minutos e 35 segundos de episódio, ele se dirige a Révion e diz LERIA ELIE. LERIA é um verbo no tempo aoristo presente, normalmente usado para formar o imperativo. Tem o sentido de libertar ou livrar de amarras. ELIE é um pronome pessoal enfático da segunda pessoa do singular, tu, você. A frase como um todo significa LIBERTA-TE. Nota que ele usa um pronome no singular, dirigindo-se primariamente a seu comandante Révion. No plural ficaria ELDE, no lugar de ELIE. Por último, na minutagem 1, 3 e 34, quando o Révion consegue se libertar e sai da trincheira, Arondir o vê sendo alvejado por flechas e grita HANO. Isso significa simples e dolorosamente IRMÃO. Nessa cena que evoca a morte de Boromir no final de A Sociedade do Anel, eu e muitos com certeza nos emocionamos. Esses são, então, os principais trechos de passagens que podemos analisar até o momento. Existem algumas coisas que ainda estão nebulosas, como textos escritos no alfabeto Númenoriano criado para a série, que ainda estamos trabalhando para decifrar. Quem sabe no futuro próximo possamos trazer ainda mais outros insights adicionais sobre esse episódio? Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do quarto episódio A Grande Onda. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais desse vídeo para dar aquela força ao canal. Nos vemos na semana seguinte. Namárië.